Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira no TV Esportes você confere a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada acontece domingo em Farroupilha. Conheça a primeira equipe exclusivamente feminina do Rio Grande do Sul. Atual campeão da Liga Gaúcha de Futsal Atlântico estreia com goleada em Erechim. E ainda uma entrevista sobre osteopatia e seu uso no tratamento de atletas. Tem ainda os gaúchos no Brasileiro Interclubes de Basquete. TV Esportes está no ar. Nosso primeiro destaque de hoje no programa são duas competições nacionais de basquete que envolvem clubes e seleções aqui do estado. Santa Catarina cedia a etapa sul-sudeste do Brasileiro de Seleções Sub-18 em Brusque acontecem as partidas do Torneio Feminino, enquanto o Jaraguá do Sul é palco dos confrontos do masculino. Depois de duas rodadas, as gaúchas ainda não conseguiram vencer. Foram superadas por Santa Catarina e Paraná. Os meninos têm uma vitória sobre o Espírito Santo e uma derrota para Minas Gerais. O Brasileiro de Seleções vai até o próximo sábado. Já no Paraná, está sendo disputado o Campeonato Brasileiro Interclubes masculino com a presença de dez equipes. Aqui do estado participam a União Corinthians de Santa Cruz e o Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Os santacruzenses estão invictos após duas partidas. Hoje à noite, enfrentam os paranaenses da Sociedade Thalia, donos da casa que também não perderam até agora. Já a União realizou três jogos, tem duas vitórias e uma derrota. Hoje, o clube folga. Amanhã, acontece a última rodada. As finais estão marcadas para o sábado. Muito bem. Aqui no TVA Esportes, a gente vai falar sobre um assunto que é importante, que persegue muitos atletas, sejam eles profissionais ou amadores, que são as lesões. E a gente está recebendo aqui no estúdio o fisioterapeuta e osteopata, melhor dizendo, Tiago Fontoura. E a osteopatia tem sido muito utilizada atualmente por grandes clubes do futebol profissional para o tratamento de atletas. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no TVA Esportes. Bom dia, Tiago. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Tudo bem. Primeiramente, eu quero que tu explique e defina o que é osteopatia. Bom, a osteopatia é uma técnica criada há mais de 100 anos, para um americano. E onde ele estudou bastante, ele viu que o corpo tem condições de se autocurar. Fazer com que a gente crie e fortaleça a nossa medicina interna, a nossa farmácia interna. Fazer com que o corpo, ele bem ajustado, ele consiga acelerar o seu processo de cura. Fazer com que as lesões, as dores, elas acabem passando, fazendo com que a gente tenha saúde e qualidade de vida. E ele utiliza, é uma técnica que utiliza as mãos. É uma técnica somente manual, tá? A gente estuda bastante a fisiologia, a biomecânica, os músculos, as artérias, os nervos. A gente tem um pouco, um panhado de tudo isso, do corpo, para saber como que é que funciona o corpo humano, fazendo com que a gente possa manusear o local certo, fazendo com que esse corpo, ele tenha êxito na autocura. A gente está visualizando algumas imagens, justamente, sobre algumas dessas técnicas que estão utilizadas na osteopatia. Eu acho que, para o pessoal ter alguma ideia, assim, da questão como ela é utilizada. Bom, em relação ao esporte, especificamente ao esporte, seja de futebol ou outras modalidades, como a técnica dessas pode recuperar o atleta, assim, nesse sentido? De que forma isso pode acontecer? A osteopatia está crescendo bastante no meio do esporte, principalmente na Europa, nesses países um pouco mais grandes, onde tem uma mentalidade um pouco diferente. A osteopatia está inserida no departamento médico, tá? Fisioterapeuta, osteopata, nutricionista, psicólogo, médico. Então, essa... Ele faz parte da equipe. Faz parte da equipe. Então, esses ajustes aí vão sendo feitos conforme necessidades, né? Tipo, se tu for ver... Eu converso bastante com pessoas fora do país. O osteopata do Real Madrid, sempre após os jogos, no dia seguinte, em vez de ele botar na banheira com gelo, na botinha pneumática, ele vai, ajusta esse atleta, né? Ele vê onde estão os pontos de dores, os pontos de contato. Olha, me dá o tornozelo, tive um entorce ali, tu viu? Vai mexer na fibra, mexe na coluna. Ou seja, ele ajusta esse atleta, fazendo com que ele tenha um suprimento sanguíneo melhor, uma diminuição de contraturas, fazendo com que ele funcione melhor na sua atividade, no próximo dia, no treino, ou na partida do correspondente, né? Muito bem. E serve como prevenção para esses atletas também? Com certeza. A osteopatia não é somente reabilitação. É prevenção, manejo de dor. Trabalha junto, né? Com fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta, ele vai reforçar, ele vai fazer as condutas, né? Devidamente apropriadas para ele. O osteopata vai deixar o atleta mais redondinho, né? Para um melhor funcionamento. Melhor, redondinho, é muito boa. Bom, sobre a questão de lesão, nesse sentido assim, em relação aos métodos de cura, para a gente ter um exemplo, dar um exemplo, por exemplo, em relação a alguma lesão, por exemplo, que a osteopatia pode ajudar em atletas, nesse sentido, para a gente ter uma noção. Se tu for ver, em todas as lesões, o osteopata, ele vai ter que estar inserido, ele vai ter que mexer, entendeu? O entorce de tornozelo, a maioria das vezes é uma inversão, o pé vai para dentro, né? Acaba influenciando a fíbula. A fíbula tem muita interligação com o posterior da coxa. Esse músculo, que é um dos que mais sofre lesão, que é o posterior da coxa, ele tem um tempo um pouco mais longo de duração de reabilitação. Então, tu já prevendo que esse entorce de tornozelo pode futuramente causar uma lesão que pode tirar o atleta por uma longa data, então tu já mexe no tornozelo, tu já desbloqueia a fíbula, tu mexe nos ossos do pé, tu faz com que esse atleta, ele perca também o medo, as crenças, que é bastante importante. Porque a dor, ela vai te imobilizar em alguma região do corpo, ela vai fazer com que tu tenha um pouco mais de contratura, então fazendo essa liberação em tornozelo, consequentemente tu pode liberar esse atleta de uma possível lesão em coxa, né? Muito bem. Bom, tu falaste no início, né, que é utilizado em várias partes do mundo, em vários clubes, instituições ao redor do mundo. Como é que é a realidade de um osteopata hoje no Brasil em relação a questões de clubes, instituições esportivas aqui no Brasil e, claro, no Rio Grande do Sul, mas qual é a realidade? Eles já estão sendo empregados? Há uma realidade melhor em São Paulo, região sudeste ou não? Falasse um pouquinho dessa questão pra gente. Eu tento buscar contatos com vários osteopatas que trabalham, né, que são osteopatas de verdade, né, nos clubes, porque a maioria tem essa formação pelo conhecimento, mas às vezes tu não consegue transmitir, né, ou fazer o teu trabalho porque a demanda é muito grande, né, ou também porque não tem aquele tempo de ver o paciente, de conversar com ele, de botar a mão de verdade no paciente, em vez de botar uma botinha pneumática, botar na crioterapia ou fazer algum exercício de ativação ou alguma eletroestimulação. Então, o osteopata, ele vai fazer com que esse corpo fique, né, adequado para fazer a fisioterapia ou partir pra dentro do campo de novo e, no Brasil, cada vez mais está crescendo, né, quebrando barreiras, né, que é bem difícil de quebrar protocolos, né, dentro do Brasil e, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, porque eu atendo bastante atletas, né, que eles não têm essas ferramentas dentro do clube e a gente acaba fazendo externamente e isso também é um pouco prejudicial, às vezes, né, porque tu não tá com um atleta todo dia ali, né, e isso acaba também ter que buscar o contato do médico, o contato do fisioterapeuta para tentar interagir para que esse atleta se beneficie, né, e ganhe menos tempo fora dos gramados que isso, consequentemente, vai diminuir riscos de lesões futuras. Muito bem, é uma realidade que tá chegando aos poucos, né, mas com certeza aí a gente vai esperar aí o melhor justamente para todo o esporte de modo geral. Certamente. Tiago Fontoura, fisioterapeuta, osteopata, muito obrigado pela tua gentileza e pela sua informação. Agradeço eu por estar transmitindo para vocês, telespectadores, a importância da osteopatia, não como tu falou, né, não somente na parte profissional de atletas da elite, mas também aqueles que praticam esporte, que queiram gerar saúde de verdade e qualidade de vida, que é essencial no momento que a gente tá vivendo hoje, né. Sem dúvida. Tiago, obrigado, tá bom? Valeu. Obrigado a vocês. Bom, neste domingo tem a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Vai ser em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Treinamento de atleta, que a Cris incorporou a rotina de vida diária nos últimos anos. De prática para saúde e qualidade de vida, ela passou a encarar o ciclismo de estrada para a competição, quando foi convidada pela educadora física Cidia Fagan a integrar a primeira equipe feminina de ciclismo do Rio Grande do Sul. Assim nasceu a Amazonas do Sul, em 2018. O esporte, ele tem um lado mais agressivo, a mulher tem mais um lado carinhoso. Então, como trazer isso para a competição? Pensando sempre em montar uma equipe exclusivamente feminina para uma mulher conseguir ajudar a outra nesse sentido. O objetivo, assim, da equipe sempre foi, assim, mostrar uma força dessa mulher gaúcha. A Janita Garibaldi, que daí é o porquê do nosso símbolo na bicicleta, o arco e flecha, que tem o símbolo do arco-íris também. Então, a gente está aí junto para se dar apoio, para segurar uma na mão da outra muitas vezes. A Vera, a Patrícia Kerscher, a Liege, a Cristiane, a Patrícia Ronsani e a Cidia. Hoje, elas são seis atletas na equipe, unidas pelo ciclismo, mesmo não estando fisicamente tão próximas no dia a dia. Somos duas em Fagopilha, três em Caxias e uma distância velha. A gente costuma combinar alguns treinos, assim, um por mês, dois por mês, na medida do possível, no final de semana, para fazer treinos juntas, né? Até por questões de estratégia também e analisar o nosso desempenho. Algumas provas de ciclismo, você precisa de um número mínimo de atletas para participar em equipe. Então, hoje a gente tem esse número de atletas que a gente precisa. A gente está correndo atrás do necessário de um suporte financeiro, para a gente poder ir para níveis nacionais e internacionais. E a gente, por enquanto, está a nível estadual, participando das provas do Campeonato Gaúcho. Pois, no Campeonato Estadual, o pioneirismo das gurias também chegou à organização de uma etapa junto com a Federação de Ciclismo. Depois de Nova Santa Rita e Pelotas, a terceira do ano, valendo pontuação para o ranking gaúcho, acontece no interior de Farroupilha, nesse domingo, com largada às oito da manhã. É o primeiro circuito Amazonas do Sul de ciclismo, com provas de elite no feminino e no masculino em diversas categorias. E ainda o paraciclismo e provas amadoras, inclusive a fraldinha para os pequenos. Um momento de integração do ciclismo com a comunidade. Fazia muitos anos que não acontecia uma etapa do gaúcho aqui na região. Então, com certeza, vai movimentar bastante setor hoteleiro, alimentício, comércio, enfim. Vai acontecer junto à Vinícola Monte Pascual, no distrito Monte Bérico, no interior. Então, dá para o pessoal trazer a família, chimarrão, traz criança para brincar. As que estão começando vão estar pedalando com os melhores atletas do estado. Elas vão ter a oportunidade de vivenciar aquele meio competitivo. Porque, muitas vezes, você não entra para o meio competitivo por medo, por algum preconceito. Então, quando a gente traz para a cidade e incentiva, a gente está mostrando para essas pessoas, olha, esse mundo é assim. Venham conhecer esse mundo competitivo. Venham participar. Muito bem, né? Amazonas do Sul, primeira equipe de ciclismo exclusivamente feminina do Rio Grande do Sul. O atual campeão Atlântico de Erechim estreia com goleada na Liga Gaúcha de Futsal. Jogando em Erechim, o time da casa goleou a age de Guaporé por 3 a 0. O jogo marcou a volta do fixo e capitão Grilo, autor de um dos gols. O Atlântico iniciou a partida tomando a iniciativa e não demorou muito para abrir o placar. Gol de Rick com menos de dois minutos de bola rolando. Já na etapa final, aos três minutos, Grilo recebeu pela esquerda e de fora chutou forte, sem chances para a defesa. 2 a 0. O terceiro gol saiu em outra jogada de pressão. Chape roubou a bola e tocou para Guilherme ampliar e fechar o placar em 3 a 0. O clube volta a jogar pelo Gauchão na próxima segunda-feira, diante da Uruguaianense, desta vez fora de casa. Antes, enfrenta no sábado o Cascavel pela Liga Nacional. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.